O macacão é um movimento fantástico que pode ser usado de forma similares com o aú. Por si, é um floreio maravilhoso que você pode incluir em qualquer jogo, mas é mais efetivamente usado quando evadindo um ataque lateral como a meia lua de frente. É muito difícil aprender o macacão, mas uma vez que você faz, você terá uma confiança em seu corpo com a capacidade de ir para trás e a confiança que você pode se apoiar sem necessariamente olhar para a direção que você vai. Quando performando o macacão, o armamento que está perto de seu parceiro é o que vai abaixo do chão. Idealmente, você deveria olhar para o outro capoeirista durante todo o movimento. Para começar o movimento, place seu armamento atrás de você e abaixo do chão, com os dedos apontados em trás. Ao mesmo tempo, seu dedo oposto se descreve do chão, para que você apenas se equilibra em um dedo. As você continue to lower your hand to touch the floor, the opposite leg lifts higher. Your other hand is above your head, with the palm facing up towards the ceiling. This places it in the perfect position as you continue to go over. Try not to stall as you are leaning backwards into the macacão, as you need the momentum generated here to take you over. When you place your first hand on the floor, you should be prepared to support your whole body weight on that one arm until the other one can touch down. When the second hand touches down, your legs will be directly above. Try to bring these down under control, one followed by the other, before standing back up again. If you are concerned about going over backwards in macacão, it may help you to look at the back of the hand that it's up in the air throughout the move. This takes the focus away from going backwards and you spot the floor before you realize. Macacão is a fun move to use in the game, as a floreo by itself or as an escape from attacks such as Meia Lua de Frente. Here are some examples of the macacão being used in the game. The macacão being used in the game, the macacão being used in the game.